Olha só, meus amigos, hoje nós vamos aprontar. Hoje eu vou estar aqui com o meu amigo Tomate, o nosso querido Noob, e eu vou fazer uma pequena trollagem com ele. E, mano, eu vou ser um pouco malvado, porque de todas as vezes eu sempre dava uma fruta pra pessoa. Tipo, se ele tava com a Buda, eu devolvia a Buda pra ela. Só que eu já tô alguns dias tentando pegar a Buda e o Tomate decidiu, tipo, simplesmente ter muita sorte e pegar uma das frutas muito difíceis que eu não consigo pegar. Mano, eu já devo ter girado umas 15 vezes e eu sempre giro nas minhas 3 contas e até agora eu não consegui nada. Então, eu vou ser um pouco diferente dessa vez. Eu vou simplesmente deixar o Tomate lascado. E vocês vão entender isso por quê, mano. O negócio é o seguinte, eu vou dar uma dessas frutas aqui pra ele. Eu vou enganar ele, fingir que eu peguei uma fruta, tipo, muito boa. E, cara, depois, se vocês gostarem muito e me derem uma ideia, eu posso fazer algum desafio, alguma coisa pra ele. E eu vou dar uma fruta pra ele de presente com Robux. Eu tava pensando em dar a Buda, porque, né, é a Buda. E, mano, ele não sabe. Eu falei pra ele que eu ia gravar um negócio aqui agora e tal. E eu vou lançar pra ele, fingir que, tipo, é uma fruta mó boa e tal. E vou fazer ele meio que se lascar por causa disso. Bom, é isso. Mano, vamos ver o que o Tomatinho vai dizer pra nós hoje, mano. Eu acho que ele vai ficar muito pistola, né? Muito pistola. Porque isso... Mano, eu vou ser um pilantrão. Mas é por um bom motivo, tá? É por um bom motivo. Tomatinho, depois você vai me agradecer. Porque depois que você tiver a fruta com Robux, você vai me agradecer. Bom, Tomate, o negócio de hoje é o seguinte. Eu preciso encontrar você urgentemente. Clase de vida ou morte. Nossa senhora, o que aconteceu, João? É, peraí. Que leve você tá? Eu tô quase no 300. Tô no 298. Ah, então você ainda tá no Coliseu. Tô no Coliseu, velho. Tô sofrendo pra sair daqui, mas já, já vai... Liberdade vai cantar. Tô chegando aí porque você não vai acreditar, mano. Você não vai acreditar na minha sorte. Na sua sorte, mano? Na minha sorte. O que será que rolou, hein, velho? Eu encontrei uma fruta... Que vai mudar a sua vida. Ih, rapaz, é mesmo? Agora eu tô curioso, hein? Encontrei a poderosa. Encontrei a maledeta. Eu tô indo pra aí, então me aguarde. Estou chegando. Cara, eu sinto saudade de ter um barco mais filezones aqui, hein? Então, velho. Pior que o meu barco ainda, eu queria um barco do One Piece, mas eu não achei ainda pra comprar, velho. Um barco do One Piece? É, do Luffy, né? Do bando do Luffy, né? Ah, você tá falando do Go and Mary? É. Ou você tá falando do Sunny? Não, eu acho que o Go and Mary é mais legal. Mas o Go and Mary não tem. Não tem? Ah, que triste, velho. Eu acho que nessa minha conta aqui eu não tenho. Eu tenho os outros dois aqui, ó. Eu não tenho. É. Bom, mas e aí, Tomate? Como é que tá a vida? Ó! Ó, ô Tomate, pelo amor de Deus, né? Ativa o Haki aí, né? Ah, é verdade, né, velho? Pra dar aquela upada, né? Acaba esquecendo dos detalhes, mas tá tão fácil de upar agora, velho. Não, mas você tem que upar o seu Haki, doido. É, não, é verdade mesmo. Acabei esquecendo, velho. Mas agora que você tá falando que tá fácil, você vai acatar a minha fruta? Ah... Não sei não, velho. Mas acho que não, viu? Agora que eu comecei a gostar do Buda... Ela vai mudar a sua vida. Será, mano? Ah, eu posso te provar, mano. Ó, o negócio é o seguinte. Eu ia te enganar, né? Tipo, eu ia te dar essa fruta aqui primeiro, ó. Tá vendo? Essa daqui que é maravilhosa. Ih, rapaz. Essa daqui eu acho que é ruim, hein? Vixe, Maria. Essa daqui é criminosa demais. Eu ia te dar essa fruta e daí depois eu ia te dar essa. Ele não sabe, tadinho, reconhecer. Chope frites? Chope não interessa muito não, velho. Mas, ó, você sabe que quanto mais emperequetada a fruta, mais coisada ela é, né? É, se brilhar, ela já chama atenção. Eu peguei essa daqui, Tomate. Caraca, essa aí eu nunca vi, não. Parece a Ice, mas ela brilha. A Ice não brilhava, não. É, porque ela é diferente. É mesmo, mano? Deixa eu jogar ela aí, deixa eu dar uma olhadinha. Não, mas você tem que confiar em mim. Ó, eu tô te mostrando que eu poderia ter te dado essas duas aqui e eu não te dei. Ah, mas eu acho que eu não vou comer, não. Eu só vou olhar, só. Não, ó, não. Então eu não vou te dar. Você vai perder a oportunidade. Mas então, velho... Ó, ó, pensa comigo. A gente já jogou Minecraft, certo? Certo. Quando a gente faz as nossas ferramentas, qual que é a ferramenta mais básica dos minérios? Dos minérios? É de ferro, né? Aham, aí de ferro vem o ouro, que é um pouquinho melhor, certo? Ela é mais rápida, mas ela quebra mais fácil, mais frágil. Aham, aham. Aí depois do ouro vem o quê? Aí vem o diamante. Exatamente. Você acha que eu tô aqui? Ah, então, mano. Eu tô meio assim, porque a Buda, você me falou que era melhor pra o papo. Agora você vem com uma outra. Mas aí tem outra que é melhor. Eu achei que eu não teria essa sorte. Deixa eu dar uma olhadinha nela. Deixa eu dar uma analisada. Não, não vou te lançar. Se eu te lançar, é pra comer. Ah, é? É a Fênix? Não, eu já te falei. Já te cantei a bola. É, mano, ela vai te transformar num diamante. Ah, é sério mesmo? Aham. Mas ele é melhor que a Buda pra ultar? Eu falei que ela vai mudar a sua vida. Ah, então. Mas às vezes ela muda meu corpo, é um meme. Não, não. Ela faz a mesma coisa que a Buda. Ah. Só que de diamante. Ai, velho. Mas em relação ao negócio dos status, mantém a mesma coisa de defesa e ataque? Aham. Não upa fruta? Não upa fruta. Ah, eu acho que eu vou querer então. Mas eu vou te dar se tem que comer. Não, mas se for a que você tá falando. Não, mas você tem que comer. É o que eu tô falando. Mano, eu não tô mentindo. É a fruta do diamante. Mas você tem que comer. Não, mas se você tá falando que é a mesma coisa, a diferença, eu fico de diamante, eu como, pô. Então tá. Você vai ter que comer. Você prometeu, agora você come. Ai, meu Deus do céu. Tá escrito diamante. Eu não tô mentindo. Eu te falei. Eu poderia te dar essas duas aqui. Inventar uma mentira pra você. Falar que é uma fruta que não sei o quê. Mas eu tô falando a verdade. Nossa, mano. Olha, João. Eu vou acabar comendo essa fruta aqui mesmo, hein, velho. Pode comer. Confia no parri. Não demorou, então. Vou comer, hein. Pode comer, vai. Vai. Não passe fome. Ai, meu Deus do céu. E aí, e aí? Caraca, comi, velho. Comi, velho. E aí, se transforma. Mano, fiquei bonito, hein. Ficou estiloso. Fiquei bonito, hein. Eita, pega. Caraca, mano. É fortinha essa, hein, velho. Vai lá, vai lá. Vai lá. Derrotar os mobis. Vai lá. Ah, ela só não fica grandona. Ela fica do tamanho normal, né? É, porque o diamante... Não tem como pegar o diamante grandão, né? É, é verdade. E aí, gostou? Mano... Eu achei a Buda melhor, velho. Você achou a Buda melhor? Achei, mano. Porque a Buda, ela tem um range maior, tá ligado? E... Essa daqui, os caras encostam, mano. Mas você nem tá tomando dano, velho. Como não, velho? Tô quase morto, tio. Ô, louco, Tomate. Não, fui enganado, velho. Fui lubridiado, velho. Fui lubridiado, eu não acredito, velho. Que eu troquei por causa disso aqui, velho. Não, velho. Isso aqui é algo horroroso, velho. Eu tô apanhando como um cachorro abandonado. Não é fraca, mano. Mas, mano, pelo amor de Deus, velho. Eu tô apanhando demais. Tomate, essa fruta é horrível. Não acredito, João. Você fez isso comigo. Ah, não. Você foi trocada. Ah, não. Isso aqui é horroroso, velho. O que eu vou fazer com isso aqui, pelo amor de Deus, velho? Ah, eu falei que ela falou que ia mudar sua vida. Não pra melhor. Não pra pior, velho. Pior, velho. Vou chorar no chuveiro agora. Que isso? Olha o sacrifício pra matar um boneco, velho. Cabudo, eu já tava matando 200 bonecos de uma vez, velho. Que isso, João. Agora lascou, velho. Cadê com sua vida? Acabou com a minha vida, velho. Literalmente, eu não tô aguentando trocar X1 com um boneco desse. Sabe o que ela literalmente faz? Ela basicamente se transforma em diamante, mas ela não coisa mais nada. Não muda nada? Ela só é bonita. É, nem é bonita assim também. Ela, tipo assim, pelo que eu tô vendo aqui, ela não tanca nada, segundo o site. Não, horroroso. Se eu pegar a X1 com o cara aqui, ó. Ah, mas não vai fazer diferença, não? Lógico que faz, o Haki faz. O Haki tanca mais, dá mais dano. Não dá nem pra ver se tá ativado, velho. Meu Deus, que bagulho horroroso que você me arrumou, hein, João. Pelo amor de Deus, acabou com o meu gameplay, velho. Acabou com a minha gameplay. Nunca mais eu vou confiar no João, não. Pelo amor de Deus. Meio que os moleques falaram, velho, não confia no João, que o João é troll. Os moleques no comentário. Eu falei, não, o João é meu amigo. Olha o que ele faz comigo, velho. Eu não sou seu amigo? Eu te dei a light? Isso daí é pra descontar o que você fez com a minha light? Tira a sua mala. Bora, né? Arrumou a melhor depois, João. Que isso, velho. Ó, eu tenho essa daqui pra você, ó, se quiser. Nossa senhora, essa é pior, eu acho. Essa daí é a chuva, eu não tô mandando pra espadachinha, hein. Agora lascou, velho. Agora eu tô triste. Ô, Tomate, fica triste não, mano. Os amigos estão aí pra isso. Pra te atrapalhar nas piores horas. Ó, mano, olha, só porque eu tava quase chegando no segundo mundo, agora vai atrasar 10 dias. Eu não... Não, você tem que mostrar que você... As coisas estavam muito fáceis pra você, Tomate. Não, mãe. É, as coisas estavam fáceis. Tipo assim, você tava, por exemplo, pô, peguei a Buda aqui já. Peguei a mais icona do jogo. Aí, você upa muito fácil, entendeu? Não tem que ser assim. Tem que ter um pouco de graça, um pouco de dificuldade. Não, mas como que eu vou chegar no nível... No novo oceano, velho. Uma fruta cansada dessa aqui, velho. Pelo amor de Deus. Você pode girar. Quer que eu te leve lá pra girar? Você é sortudo. Ah, tá. Quer ver que eu tiro uma bomba ainda, velho? Mano, se você tirar a Buda, eu juro que eu quito, velho. Não. Ah, mas eu achei que você ia gostar do meu presente, pô. Eu achei que você gostaria do meu presente. Não, se ela fosse a mesma coisa do que a Buda, né? Ou pelo menos, na teoria, o diamante... Não. Ela transforma você igual a Buda. A Buda transforma você em ouro e a sua... Mas na teoria, o diamante, ele é mais duro do que o ouro. Na teoria, era pra mim tomar menos dano do que com a Buda, né? Mas é que o Buda é, tipo assim, é uma estátua de ouro. O Buda, tipo, é só uma personificação. Mas o Buda, vamos dizer assim, é mais resistente que o diamante, né? Porque o Buda é, tipo, um deus, mano. Ah, eu fui lubridiado. Não foi, não. Tomate, ela é boa pra jogar fora. Não, eu estou... Não sei como é que eu tô agora, velho. Mas eu tô baqueado. Eu tô triste. Olha lá, gira lá, gira lá. Você vai conseguir uma fruta boa, fica vendo. Aham, tá bom. E vai fazer eu gastar meu dinheiro ainda, velho. 70 mil real. Nossa, que caramba que eu peguei isso aqui, velho. Deixa eu ver o que você pegou. Ele pegou. Ele pegou a baeira. Nunca vi essa fruta, mas já é feia. Ele pegou a baeira. É uma das piores frutas, na minha opinião. Ó, Tomate. Tá com saudade? Isso aí foi inveja, porque eu consegui pegar a Buda. Já tava ficando mais forte do que ele, entendeu? E aí ele fez eu trocar de fruta. Ah, então é isso. Que você tava ficando mais forte do que eu. Porra, velho. 100 nível por dia tô pegando quase. Gente, o Tomatinho tá nesse nível aí faz anos. Anos, anos, anos. Agora eu vou ficar décadas. É isso. Melhor sensação do mundo. Trollamos o Noob. Não, Nil. Faz comigo não, velho. Tomatinho, eu não tenho fruta pra te dar. É isso mesmo. Não, não, o João. Faz comigo não, o João. Você vai ter que se virar aí agora. Bom, família, é isso. Se vocês querem que eu trole mais o Noob, comenta aí. Há todos os informantes aí que foram tentar me caguetar. Ele caiu mesmo assim. E é isso, família. Tamo junto. Até a próxima e tchau. Tchau. Tchau.